Na Arena do Corinthians, rodada, mais de 40 mil pessoas, 31 jogos sem perder o time do Corinthians, invicto no Campeonato Brasileiro, no seu... Vai pra dentro, tenta Everton Viveiro, protegeu, são três a cercá-lo, ele consegue o lance individual, faz o cruzamento, antecipa-se o Guerreiro, voltou a bola no Diego, Guerreiro bate pro gol, na bola vai embora, pela linha de fundo, com 3 minutos e meio, nós tivemos uma boa pressão do Corinthians. Isso, a arbitragem muito pressionada, o Ricardo teve uma ótima atuação, espero que hoje ele repita. Ele repita uma boa atuação. Paulo César torceu, né? Tem jogador que, na medida em que ele é, é uma vez que um quarentiano toma a bola agora, então... Se quando toma a bola, a torcida sobe, imagina, com o chapéu. Ataque, com o Fagner, o Rodriguinho, teve um atropelo ali do Diego no Fagner. Boa bola para o Michael, arrumou pro Jô! E o Bandeira deu um impedimento, o Bandeira deu uma posição de impedimento, eu acho que do Jô. Porque no primeiro momento, quando ele deu a bola pro Michael, ele não me pareceu ter levantado a Bandeira. Quando a bola chegou no Jô, ele deu. Posição do Michael é legal. Agora, o Trauco parte, vai bater ali com o Rodriguinho, com o Marquinhos Gabriel, ótima antecipação feita pelo Balbuena, tocou na frente pro Jô, veio parar, Jô botou na frente, entra na área, bateu pro gol, bateu, cruzado! E o gol! Jô! Gol do Corinthians! Fatal! Decisivo! De um bote na defesa! Pra um contra-ataque espetacular! E aí a bola metida! O Pará parecia que ia chegar! No campo, né? Não tem motivo pra ele ficar nervoso. Tá tudo conforme o combinado. Everton Ribeiro dominou, fez o cruzamento. Volta a bola pro Diego, outra vez com o Everton. E escorregou o Clayson, o Everton trouxe pro pé esquerdo, jogou lá pra dentro da área, buscou o guerreiro, chega e faz o gol, desistiu de apertar a saída de bola do Corinthians. Tá tentando usar a tática de que alguns consideram a tática ideal pra enfrentar o Corinthians. Dá a bola pro adversário. Há controvérsias. Conseguiu, no esforço, ali a defesa do Corinthians tirar, mas devolveu a bola pro Maicon! Caio, pega firme! O Diego Alves. Há dois jogadores de Corinthians e Flamengo. Tem os gols da rodada. Olha que roda! Jogada muito! O Rulão faz! O Rulão foi testar o poder de reação mental! Passa do Marcelo Araújo, a bola veio quicando. Eu trabalho pro Everton dominar. Contou com a ajuda do Trauco, mas perdeu o lance. Agora o contra-paca e começa com o Rodriguinho. Toca no Fagner. Jota na área. E a Fagner vai pro fundo, deu uma olhadinha. Levou até a linha de fundo no cruzamento. O Sidmar Moira e ajudou. Juan. Juan, mais uma vez, bota pra correr. O que é, Diego? O circuito tem colocado-se à frente da área. Voltou no Diego. Agora de primeira ele botou lá dentro, tentando o Guerreiro! Chuta pra fora. O Diego foi bem. Aí valeu a rapidez de Brasileira Neharana. Vai arriscar o chute pro gol. O Jô se meteu no meio do carinho e por pouco não desvia. Bandeira não deu impedimento, deu só o tiro de meta. Ligão, daqui a pouco tem o gol do Bahia. Agora tem o escanteio do Everton. Sensacional! Espetáculo de defesa do goleiro dos Corinthians. Aperta, manda pro Cássio, sobe Juan. Olha a chance do... Aqui o time do Flamengo vem ao campo de ataque. Olha a chance do segundo gol! Mandar pra fora, Diego! Mandar pra fora, Diego, e ele perdeu.